Sanfoneiro Sanfoneiro Eu nos braços da morena Isso aqui tá bom demais Fábio Reis Gosto muito de rodeio, de folia, arrasta-pé Chope cerveja gelada, tomo todas que vier Gosto muito de rodeio, de folia, arrasta-pé Fico até de madrugada nos braços de uma mulher Sanfoneiro toca um forró, neirão É uma garra massa gruda, gruda no salão Sanfoneiro toca um forró, neirão Todo mundo deita e rola nessa festa de pião Coração pula no peito, solidão ficou pra trás Da morena eu ganho um beijo com gosto de quero mais Coração pula no peito, solidão ficou pra trás Pião cai beijando a arena, eu nos braços da morena E isso aqui tá bom demais Coração pula no peito, solidão ficou pra trás Da morena eu ganho um beijo com gosto de quero mais Coração pula no peito, solidão ficou pra trás Pião cai beijando a arena, eu nos braços da morena E isso aqui tá bom demais